Já ouviu falar de tabus alimentares? Sabe que implicações podem ter na saúde humana? Acompanhe esta edição do programa da TV Surdo e esclareça as suas dúvidas sobre este assunto. Maputo organizou o primeiro evento cultural de teatro, poesia e canto 100% inclusivo do país. Você vai querer saber como ele aconteceu. Na rubrica Mais Vida, saiba como dois jovens transformaram o lixo em objetos que lhes dá lucro em mais de 50%. Olá, está na companhia do programa da TV Surdo. Souza, lembras-te que antigamente nas nossas comunidades tradicionais, as crianças e as mulheres grávidas eram proibidas de comer alguns produtos pelos mais velhos. Sim, Carla. Não se podia comer, por exemplo, ovos, fígado, moelas e vários outros produtos. E os motivos eram vários. Que momentos! Pois, o problema é que com essa prática comprometeram o desenvolvimento nutricional de muitas pessoas. Verdade! Na peça que segue, trazemos alguns tabus alimentares e suas implicações na saúde humana. Ovos e fígados são alguns produtos que durante longos anos o seu consumo foi proibido a crianças e mulheres grávidas, alegando vários motivos, entre eles amnésia para crianças e dor durante o parto para mulheres. Mas será que estes argumentos espelham a verdade? Esta proibição de alimentos, que é comum em algumas culturas na nossa sociedade, pode até agudizar o problema. Portanto, a criança, comparado, por exemplo, a um adulto, ela tem mais necessidades nutricionais e que essas necessidades nutricionais devem ser sempre satisfeitas. Portanto, se a gente faz esse tipo de proibições alimentares, pode acarretar mesmo problemas de manutenção, desde aguda até crônica. Mas, afinal, qual era o motivo destes mitos? Que proibiam as crianças de comerem ovo, principalmente as mulheres, porque diziam que vão ter medo ao dar parto. E proibiam também, não davam a carne ainda a criança, porque diziam que as crianças vão lhes envergonhar e quando estiverem a andar e verem as pessoas que estão a comer carne e começarem a chorar. Muito mais era questão de disciplinar. Disciplinar as crianças para que não se fosse penetrar nos lugares impróprios. Uma criança era normal roubar o ovo, cozinhar, comer, sentir o sabor do ovo. Embora não soubesse quais são os fenômenos de coisa. Se tinha vitamina A, vitamina B, mas era só questão de comer por ganância. Então, o que é que faziam os nossos velhos, nossos batados, nossos pais? Para a forma de acutizar essa questão, tinha que dizer que o ovo não se come crianças, o fígado também, crianças não se podem comer. Mas, de antemão, sabiam que as crianças comem. Mas era nivelar as crianças para que começassem a gostar, começassem a comer o ovo numa idade, pelo menos normal, que não lhe dá acesso ao roubo. Seja qual for o argumento usado, verdade, porém, é que nestas comunidades não tinha noção das consequências desta prática para o desenvolvimento das crianças. Com o tempo, alguns destes mitos foram caindo em desuso. E parte dos alimentos proibidos são os mais recomendados para a dieta das famílias. Agora, estou a ver coisas diferentes. Crianças comem moela, comem fígado, comem ovo. E não acontece aquilo que os nossos velhos falavam. Eu acho que é melhor a maneira de comer sozinhos. Eu não podia comer o ovo, porque quando eu ficar grande, estar grávida, vou ter medo de dar parto ou a criança sair sem cabelo. Então, em parte da carne, nós só podíamos comer o mojo. A carne era para os mais velhos, que queriam comer sozinhos, porque mesmo agora estamos a comer, mas não estamos a ver nenhum mais. Mas os populares ouvidos pela TV Sordo chamam a atenção para a necessidade de se explicar os motivos do recurso a mitos para explicar algumas práticas da época. Para andar na cidade, nós temos que aceitar para fazer chegar aos nossos filhos agora, que não era proibido por uma casualidade, mas sim era forma de disciplinar. A criança saber o que deve comer, quando deve comer, deve comer aquilo que o pai descome. Muito mais era isso. Naquela altura foi uma educação boa, porque a ciência ainda não tinha se desenvolvido até o extremo que estamos agora. Agora, estamos a ver que normalmente é uma boa educação aqui agora. Só que pronto, quanto mais a ciência desenvolve no país, no mundo, as crianças vão investigando aquilo que às vezes não é a necessidade que seja investigado pelas crianças. O nutricionista Armando Djambo defende a necessidade de educação nutricional para que se reduza casos de malnutrição devido aos tabus alimentares. A educação nutricional é uma prática que é comum, por exemplo, que é orientada por um nutricionista ou outro profissional da área. Neste momento, está-se a trabalhar com enfermeira de saúde materno, técnico de medicina preventiva nas comunidades, de forma a sensibilizar as pessoas à importância do consumo alimentar, como disse na fase inicial. Nós falamos de mil dias. Mil dias significa durante a gravidez, até os dois anos. Então, essa criança, durante este período, deve ser muito bem alimentada para evitar todos esses problemas. Agora, a comunidade tem que saber qual é o valor dos alimentos, quais são os alimentos bons para essas crianças, ok? Para evitar, então, que proibir enquanto, se calhar, não tem necessidade. Porque a proibição pode ter algum princípio. Eles podem proibir por algum princípio. Alguma coisa, por exemplo, na comunidade, ah, não. Achamos que a criança não pode comer porque, senão, depois vai desenvolver problema X. Eles precisam saber que aquele problema que eles referem pode não ser a verdade. Portanto, e também os prejuízos podem acarretar. Portanto, só com esse conhecimento que poderemos, talvez, reduzir esses problemas de tabus alimentares. Vamos observar a primeira pausa. Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No blog passado, reportámos as consequências dos tabus alimentares para o desenvolvimento global do homem. Da cidade da Beira, chega-nos a notícia de que cerca de 20 pessoas com deficiência foram capacitadas para prestar apoio psicosocial a outras pessoas desta camada social. A capacitação foi ministrada pela Like for the World, em parceria com o Unicef. Em resposta aos efeitos causados pelo ciclone IDAI, que castigou a região centro de Moçambique, associações de pessoas com deficiência foram capacitadas para prestar assistência psicossocial a esta camada social na cidade da Beira. O objetivo é garantir a sua reinserção social. O Unicef tem esta parceria em nome de emergência, tendo em conta que a área de trabalho é na área de deficiência. E a Unicef também tem o seu mandato de apoiar as pessoas com deficiência. Então, estabelecemos esta parceria para que possamos apoiar as populações afetadas a nível da cidade da Beira, do Dondo e do Chile do Búzio. A meta é de formar 30 ativistas, da Beira, do Dondo e do Búzio, e que esses ativistas vão trabalhar dentro das comunidades para fazer o apoio psicossocial às pessoas, particularmente às pessoas com deficiência, incluindo crianças. Apoiar as pessoas a recuperar a sua autoestima, as pessoas a voltar a recuperar a sua vida e a conseguir ser integrada dentro da comunidade. Porque, como devem imaginar, as pessoas foram deslocadas das suas zonas. Os formandos dizem-se preparados para prestar apoio psicossocial às pessoas com deficiência e garantem que vão replicar os conhecimentos adquiridos nesta capacitação. Coisas que eu aprendi, que lá na comunidade eu não implementava esse trabalho, esse conhecimento, mas desde então, esse conhecimento que eu adquiri aqui, através dos meus formadores, senhores, senhor Flareiras e senhor Eden, vou implementar esse conhecimento para a família que cuidam de pessoas com deficiência. Também aos meus clientes, que o apoio psicossocial é o apoio para todas as pessoas, o apoio para todos os beneficiários nossos, apoio para todas as pessoas também com deficiência. E vou levar esta capacidade, esta informação para toda a minha comunidade e também vou pedir, vou aproveitar esse preciso momento, agradecer ao Unicef junto com a Light, que organizou essa formação. A capacitação, quero que essa formação repita mais, porque se eu estou aqui, existem outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui. A capacitação foi organizada pela Light for the World e parceria com o Unicef e beneficiou a 20 pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência é um grupo que é muito mais atingido, muito mais impactado pelas catástrofes naturais, pelas crises também, pelos conflitos armados também em todo o mundo. E aqui, na Bera, talvez esteja nascendo uma iniciativa justamente para poder mostrar, não só para a Bera, não só para as pessoas com deficiência, mas para o mundo, a importância de dar esse atendimento mais voltado para as pessoas com deficiência. Carla, a notícia que vamos acompanhar é simplesmente fenomenal. Eu fiquei, pela primeira vez, maravilhado em assistir um evento cultural que contou com a participação de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência como principais atores do evento. Sousa, imagino que estejas a falar do Incluarte, o evento que tivemos poesias recitadas por surdos em língua de sinais, músicos cegos que cantaram e tocaram viola e teve uma mestre de cerimônias cadeirante. Foi mesmo lindo. Melhor deixarmos as imagens falarem por si. Peça na tela. Perto de 100 pessoas assistiram à primeira edição de espetáculo musical inclusivo realizado na cidade de Maputo. O evento visa consencializar os promotores de evento sobre a necessidade de inclusão de pessoas com deficiência em espetáculos e divertimentos públicos. É uma chamada de atenção aos promotores da necessidade de incluírem essa questão de pensarem como é que podem transmitir uma informação para os surdos, por exemplo. Como é que os cadeirantes vão aceder aos locais de espetáculos. Então, o grande objetivo desse espetáculo... Os participantes dão nota positiva ao evento e esperam que haja mais concertos inclusivos. Bom, foi um evento muito bom mesmo porque a Enia Lipanga mostrou ao mundo que dá esses eventos serem feitos aqui em Moçambique porque pessoas com deficiência sentem-se incluídas nestes eventos. Porque vemos aqui pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, também pessoas físico-motoras a alegrar-se a dançar, a pularem. Isso é muito bom para nós também, como pessoas com deficiência, nos sentir alegres. Então, é uma chamada de atenção para pessoas que promovem espetáculos em Moçambique para incluir pessoas com deficiência. É possível, sim, fazermos um evento de música com língua de sinais, com rampas, com artistas cegos, artistas surdos, independentemente do tipo de deficiência. É possível, nós temos uma sociedade inclusiva. É uma experiência nova, nunca tinha participado num evento desse nível. Dizer que para mim foi uma muito boa experiência. Acredito eu que quando verem outras oportunidades vou a correr porque é muito importante que a gente esteja também incluso nesse tipo de eventos para que façamos com que os outros se sintam bem melhor. Foi maravilhoso. É um evento que acaba trazendo todo mundo junto. É um evento que nos junte, ultrapassa todas as barreiras. É um evento que nos traz a face, o entender de que não há nada que nos separa um do outro. Apenas o amor junta-nos e o evento faz isso, fez isso. A Enia Lipanga nos deu-se a oportunidade de o fazer e agradecemos, esperamos que haja mais oportunidades dessas, de nos interagir uns com os outros. E sem barreira, deficiência não é nada, é apenas um obstáculo e obstáculos é para se superar. Para Lisete Vieira, jornalista da TV Surdo, esta foi a primeira vez que declama um poema. Embora com receio, ela gostou da experiência e diz estar preparada para eventos similares. No princípio, foi um pouco difícil. Tive algum receio, mas depois correu tudo bem. Foi a primeira vez que declamei poesia. Nesta primeira edição do Incluarte, participaram artistas como Rafael Bata, Sizaquiel e Bilt, além da poetisa e ativista social, Enia Lipanga. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Foi com a arte que fechamos o bloco anterior e é com a arte que abrimos o terceiro e último bloco do seu programa favorito. Pois, no bloco anterior, a Incluarte usou um concerto inclusivo para incentivar promotores de eventos a incluírem pessoas com deficiência em espetáculos e divertimentos públicos. A arte que vamos apresentar a seguir na rubrica Mais Vida é Amiga do Ambiente. Dois jovens residentes na cidade de Maputo transformam resíduos sólidos em objetos de valor e, além de ganharem sustento, ajudam a manter um ambiente saudável. Os resíduos sólidos têm causado vários problemas ao meio ambiente. Nesta edição do Mais Vida, temos dois convidados, Vanessa da Silva e Denise Osaka. Vão explicar como podemos reaproveitar o lixo em produtos importantes. Começando com Vanessa da Silva, como é que tem aproveitado a madeira que muitas das vezes é deixada na carpintaria, ou seja, aqueles pedaços de madeira. Como Vanessa aproveita este lixo em objetos importantes? Por exemplo, eu trago algo que é totalmente indispensável também nas nossas casas, que ajuda a transportar, não é? Quando nós queremos servir as nossas visitas ou quando queremos levar os pratos, quando queremos arrumar a mesa. Então, nós temos aqui os tabuleiros, não é? O tabuleiro é totalmente feito em paletes. Isto é tudo ripas, não é? De madeira. Então, aquelas ripas que não estão aproveitadas, que normalmente também encontramos em carpintarias, aquelas sobras, para não descartarmos, não é? Então, fazemos objetos mais pequenos. E um deles foi o tabuleiro. E uma cobertura só para poder preservar a madeira. Normalmente temos os acabamentos, não é? Neste caso, usamos o verniz, não é? Um verniz que dá um brilho, também para dar um pouco mais de beleza no objeto. Mas também, se a pessoa quiser pintar, não é? Ter uma outra vida, ou como Dionísio gosta de pintar, com cores assim, bem chamativas, também está à vontade. Eu aconselho, normalmente, a se usar a tinta de óleo, sendo madeira, para melhor resistência. Certo que sobram ripas e tudo mais das paletes, mas também tem aqueles pedacinhos de madeira, que é incômodo ter que deitar fora. Aquilo me incomodava mesmo, chateava mesmo quando eu via que tinha que descartar. E então, fui pesquisando e vi que, afinal, também é possível reaproveitar aquelas pecinhas que, não é? Nas carpintarias e na minha também sobrava. Isto pode servir de base, não é para copos, mas também vi, por acaso, num desses dias, assim, alguém partilhou comigo que num restaurante usam isto como uma coisa para aperitivos. Então, significa que, para além de base de copos, também pode servir como uma espécie de prato, um tabuleirozinho, onde colocam ali os aperitivos e pronto, deixa o sítio mais interessante, não é? O papel, o jornal, neste caso, como é que é feito? Como é que podemos ter esse jornal em produto importante? Temos aqui o cesto também, que foi feito através do reaproveitamento do jornal. Este é o jornal publicitário. Dizer que o processo começa pelos canudos. Tenho aqui um molho de canudos, tenho aqui um canudo. Este canudo é o jornal todo que foi enrolado. E dentro do canudo não temos nenhum outro objeto, é apenas papel, o jornal. Então, enrolamos e colamos. Podemos colar com água de arroz, com uma papa mais simples. Se tivermos que usar a cola, a cola de papel, temos que diluir a cola de papel, juntar com um pouco de água, porque ela vem mais grossa. Então, fazemos a colagem. E após ter o canudo, é quando podemos fazer muitos dos objetos que aqui estão. De que forma são feitos esses objetos? Todos esses objetos, nós só fazemos as tranças. Vamos trançando, vamos trançando, trançando, até termos o formato do objeto que nós queremos. Por exemplo, aqui temos um objeto circular. Mas, para este caso, como quadro, temos aqui um objeto quadrangular. O que aconteceu aqui? É que fizemos o corte da caixa, a capa da caixa, segundo a medida que nós queremos. Depois de termos a caixa como placa, o que fazemos é pegar os canudos, começar a fazer as medidas de acordo com o tamanho da caixa. E fazemos os cortes. Vamos cortando, vamos cortando de acordo com a medida. E vamos colando com cola de papel. Ao colar com cola de papel, estamos a fazer o passo a passo, aos poucos, até que toda a caixa esteja revestida de canudos. E, por fim, temos um quadro maravilhoso desse. Dionísio, temos aqui garrafas. Como podemos aproveitar esta garrafa que, depois de consumir o produto, deixamos de qualquer maneira? Como podemos aproveitar esta garrafa em produto importante? Quero falar da lata. Tenho aqui o metal. Esta era uma lata que continha alimentos, tinha leite. Apenas o que eu fiz foi fazer uma pintura. Estima-se que a lata, em termos de tempo, dure cem anos. Cem anos para decompor-se. É por isso que é muito importante reaproveitar e reciclar a lata também. Dos objetos que eu trago aqui, o objeto que dura mais tempo para decompor-se. Porque estima-se que dure por aí 400 anos, que é o plástico. Este plástico não é o mesmo plástico de sacola que nós usamos para o mercado. Este chama-se garafa PET. PET, a palavra provém do petróleo. Tanto é que, para se fabricar estas garrafas, o produto que é usado, a matéria-prima, quando se faz a extração do petróleo lá no mar, temos o PET também. Então, o PET é usado para fazer estas garrafas. O mealheiro foi feito através do reaproveitamento de garrafas PET de 2 litros. Está aqui o mealheiro. As crianças podem fazer uma pequena poupança, talvez colocando um medical por dia aqui. Por ano já terá 365 medicais e pode ajudar os pais para a compra de algum material para o próximo ano letivo. Fiz as pinturas aqui das duas garrafas, em que eu fiz os cortes. E já temos aqui o mealheiro. Serve também para colocar objetos pequeninos, que as mulheres têm usado muito, como brincos, colares e não só. Podemos aqui colocar. Fica uma coisa muito bonita. Foi assim que hoje fizemos o Mais Vida. Espero o amigo telespectador ter aprendido com a lição dos dois jovens empreendedores, que consiga também fazer aí em casa, levando o jornal, levando também a garrafa que tem em casa e faça algum produto útil. E assim, cada um de nós vai aproveitar estes resíduos sólidos em produtos úteis. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Na aula de Língua de Sinais de hoje, conheça os sinais da divisão administrativa de uma província. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Governo da cidade Governo distrital Governo provincial Pode dizer sozinha Governo da cidade Governo distrital Governo provincial Governo da cidade Governo distrital Governo provincial Governo da cidade Governo Distrital Governo Provincial Não se esqueça de exercitar aí em casa Até o próximo programa É sempre com enorme prazer que trabalhamos para si A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui Mas temos encontro marcado para daqui a sete dias Não se desligue de nós e continue a desfrutar das nossas matérias Nas nossas contas do Facebook e Youtube